Não me omiti em nenhuma das minhas responsabilidades, qual um cidadão de bem deve fazer num momento desse que acontece. E não sei o porquê disso vem recorrente, acontecendo essas coisas assim. Então a gente está no shopping, está na rua, a gente fica até com medo de sair, sabe? E como eu continuo trabalhando como motorista de aplicativo, não sei o que pode acontecer de uma corrida que pega, entende? E alguém está atrás do carona e ser algum fã da pessoa. Isso que eu queria questionar com você, ô Jones, quem são esses supostos agressores? São supostos fãs do Kaique Brito? Quem são essas pessoas que estão te ameaçando nas suas redes sociais? Eu creio que sim, porque não tem outro objetivo, não tem outra vertente para isso.